Oi amigos televisivos, eu sou o Ed e venho aqui avisar duas coisas Primeiro, eu sei que meu canal tá muito bom, mas no dia 27 de dezembro eu vou pausar E eu vou deixar vocês assistindo todos os vídeos do passado até o dia de hoje E também a segunda coisa aqui, me segue no Twitter, que aqui eu posto logotipos recomendados Com esse logotipo do Rapel TV, Papel de Parede, logotipo da TV Manchete, TV Serencio e muitos outros, beleza? E também como meu canal pode pausar no dia 27 de janeiro Em vez de eu voltar no dia 13 de janeiro, eu vou voltar no dia 3 Que fica mais cedo ainda e aí eu posso retornar os meus canais, beleza? Esses são os dois avisos e vamos para o jogo do Super Mario Bros. 3 Pop Esses são os dois avisos e vamos para o jogo do Super Mario Bros. 3 Esses são os dois avisos e vamos para o jogo do Super Mario Bros. 3 Esses são os dois avisos e vamos para o jogo do Super Mario Bros. 3 Esses são os dois avisos e vamos para o jogo do Super Mario Bros. 3 Esses são os dois avisos e vamos para o jogo do Super Mario Bros. 3 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.